Tem uma lenda da cor do pecado, atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado, pra ficar suave e jogar o rabitão O Cristo que tá cantando, não pega melodia, no baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete, desce, me chama de safado, puto, cafogete Aquece no cacete, farmacete, desce, me chama de safado, puto, cafogete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajete desce Me chama de safado, puto, cafajete Legenda por Sônia Ruberti